Quando eu saio com as amigas, tudo o que mais quero é não ficar em casa Encontrar o que fazer, seja alone ou seja com você Se estou happy ou se estou bad, posto um vídeo ou foto no meu Instagram E se o close for certo, tem que curtir e comentar até amanhã I say hello, oh, 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 oh Eu falo vem, 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 vem I say goodbye, bye, 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 bye Eu digo bye, 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 bye Oh, 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 sempre arrumo algum lugar Pra sair e te encontrar, me pergunto com que roupa eu vou Uma festa, um jantar, deixe o fresh me olhar Sempre arrumando algo pra fazer Quando eu saio com as amigas Tudo que mais quero é não ficar em casa Encontrar o que fazer Seja alone ou seja com você Se estou happy ou se estou bad Boto um vídeo ou foto no meu Instagram E se o close for certo Fique curtida e comentário Até amanhã, I say hello Eu falo vem, 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 vem I say goodbye, bye, 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 bye Eu digo vai, 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 vai Sempre arrumo algum lugar Pra sair e te encontrar Me pergunto com que roupa eu vou Umas festas ou um jantar Deixa o crush me olhar Sempre arrumando algo pra fazer Em, 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 em A gente vai me chamar Sempre arrumo algum lugar Pra sair e te encontrar Me pergunto com que roupa eu vou Uma festa ou um jantar Uma festa ou um jantar Deixa o crush me olhar Sempre arrumando algo pra fazer Em, 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 em Lá, cruz Amiga, um xixi Ai, eu te vim, hein Amiga, um xixi Amiga, um xixi Olha só Da hora Amiga, um xixi Amiga, um xixi Amiga, liga pra ele agora Tchau, tchau